Em relação a sessão de vetos, ela acontecer independente, a chegadas a esses novos vetos, é uma política ou não? Há um consenso entre os líderes de que a sessão de vetos amanhã só ocorrerá se porventura for incluídos vetos relativos à lei eleitoral. Porque como o Congresso Nacional já se pronunciou com relação à lei eleitoral, o entendimento da grande maioria dos líderes é de que nós temos que dar a palavra final com relação à legislação eleitoral e não a presidente Dilma. Como há prazo e o princípio da anualidade para ser respeitado, nós entendemos que o parlamento tem que apreciar os vetos, inclusive com relação às matérias eleitorais, para manter ou derrubar os vetos presidenciais. Uma campanha assim sem financiamento privado fica difícil? Eu acho que é praticamente impossível, dentro das regras existentes no Brasil, o sistema eleitoral com lista aberta e cada candidatura tendo que bancar sua própria campanha política, para mim isso vai estimular fortemente o Caixa 2 e aí vai jogar as campanhas políticas no Brasil num processo de marginalização completa, fazendo com que a gente tenha ainda mais problemas como os que ocorreram no escândalo do orçamento e nos últimos escândalos envolvendo financiamento de campanha. Ao invés de combater o Caixa 2, a proibição de financiamento empresarial vai fomentar o Caixa 2 no nosso entendimento. Essa é uma posição adotada não só pelo Democratas, mas por todos os partidos que, vamos assim, entenderam, é imprescindível que a Câmara e o Senado, o Congresso, se pronunciem como palavra final com relação às matérias relativas à legislação eleitoral. E a próxima eleição de 2016 precisa acontecer tendo a palavra do Congresso sendo respeitada e não apenas a palavra da presidente Dilma. Mas para os velhos serem incluídos, depende de uma ação do Renan, algum tipo de conversa com o presidente do Senado para que ele inclua e a seção aconteça? Já foi levado pelo presidente e por outros líderes da Câmara para o presidente Renan Calheiros a posição de que só haverá votação e apreciação de outros vetos se os vetos relativos à legislação eleitoral forem apreciados. Do contrário, a Câmara vai se sentir sem condições de apreciar as demais matérias. Será uma relação, eu diria, de desrespeito ao próprio Parlamento, a quem cabe a palavra final com relação a qualquer legislação votada, vetada ou não pelo presidente da República. O líder, eu queria fazer outra pergunta. O senhor acha que a CPI da Petrobras deve ser prorrogada ou já deve acabar agora? Bom, é evidente que esse é um caso que ele ainda não concluiu. Se porventura houver espaço para que a CPI continue apurando, investigando e atuando em paralelo ao que está sendo realizado pela Justiça Federal, ótimo. Esse é um entendimento e uma avaliação que deve ser feita principalmente pelos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. O respaldo para que ela continue o processo de apuração tem da oposição e da grande maioria dos líderes aqui na Câmara Federal. Obrigado. Obrigado.